Chama-se Sonhos Cultivados, porque mais não é do que um sonho que há muito Clarice Monteiro queria colocar em prática. Esta quinta pedagógica da Maia é mais um dos projetos da Associação Criança Diferente que há muito estava projetado. Foi sempre um projeto que eu tive em mente porque para todas as pessoas é fundamental. O mexer na terra, o lidar com animais é importantíssimo para mantermos a nossa saúde mental. E nos tempos de hoje que vivemos em completo stress, não é? Então para meninos, para jovens que precisam de ser reabilitados, é importante dar-lhes qualidade de vida. E isto passa muito por terem qualidade de vida. Não estarem apenas na escola, no centro de atividades ocupacionais. A quinta pedagógica Sonhos Cultivados é um espaço que foi criado a pensar nas crianças com deficiência. Mas o objetivo da associação é também torná-lo num centro integrador, onde toda a população pode entrar. Aqui, os visitantes podem, por exemplo, alugar um talhão de terra e participar em várias atividades, desde amassar e fazer pão, passando pela confecção de enchidos, pelo tratamento dos animais e até pelo cultivo de produtos hortícolas. Em primeiro lugar, seja para eles usufruírem, deles próprios ajudarem na horta, a manter o espaço da horta e tratar dos animais. E depois também nós recebermos outras pessoas. E é aqui esta quinta ser um centro integrador onde vem toda a gente. Isto não é uma quinta de meninos com deficiência, é uma quinta para toda a população. Além das atividades agrícolas diárias, a quinta oferece também o Museu do Pão e a Casa do Fumeiro, onde os meninos mais pequenos podem fazer, por exemplo, as suas bolachas e aprender a confeccionar enchidos. Temos o ateliê para os mais pequeninos, mãos na massa, meter as mãos na massa, que tanto pode ser a massa do pão, das bolachas aromáticas, ou da carne, meter as mãos na carne, que temos a Casa do Fumeiro e queremos que os meninos aprendam como é que se faz uma alheira, como é que se faz uma chouriça, um salpicão, e depois poderem deixar aqui com uma etiquetazinha a sua chouriça a secar a sua alheira e nós depois podermos levar à escola, tirar fotografias e depois eles poderem adquirir também como uma recordação do tempo que aqui passaram. E temos o ateliê que é a criação de espantalhos. Que espanto, porque quando vêm, esse que é em princípio para os grupos não tão idosos e não tão jovens, trazem alguns materiais da escola para fazerem espantalhos. A Presidente da Associação, que reabilita pessoas com deficiência, promete não ficar por aqui e o passo seguinte será a aposta na formação de pessoas capazes de trabalhar com a diferença. No futuro estamos também a arrancar com o centro de formação em Vermoim, na Maia, em que esse centro de formação pretendemos ser um centro certificado para darmos formação, para ajudarmos a contribuir, portanto, para as pessoas aprenderem a nível de educadores, professores, ajudantes de ação direta, a trabalhar melhor com este tipo de população. E temos muitos formadores que já se ofereceram para trabalhar connosco até a nível gratuito, para nós podermos arrancar com este centro de formação. Até agora a Associação Criança Diferente já investiu muito dinheiro na construção desta quinta pedagógica. Para manter este sonho cultivado e poder dar aso a novos projetos, a instituição conta agora com a ajuda e solidariedade da população interessada em participar no desenvolvimento de pessoas com capacidades mais limitadas.